A nossa próxima convidada, a Ju Macedo, ela é go-go-dancer, vamos saber o que é isto de ser go-go-dancer e também falarmos um bocadinho sobre alguns tabus e, enfim, diferenças que as pessoas ainda não conseguem muito bem ver sobre o que é uma go-go-dancer e uma striptease. Portanto, a Ju vai nos ajudar a perceber toda esta temática ao redor das go-go-dancers. Vamos então dar-lhe as boas-vindas. Olá, Ju, bem-vindo ao MP Magazine. Ju, eu vou começar, se calhar, pela tua carreira profissional porque tu és go-go-dancer há três anos, mas este sonho provavelmente já vem há mais tempo. Quando é que isto te surge pela primeira vez na tua mente? Quando é que tu decides que a dança podia ser uma forma de tu estás na vida? Primeiro foi uma questão de procura de trabalho. Estava procura de trabalho e, como eu estudo durante a semana, tinha que ser como se fosse um part-time. E falei com amigas e pedi-lhes. E depois recebi um telefonema de uma amiga minha que é a Google também e ela me pergunta se eu não quero experimentar e fazer animação em uma discoteca. E fui para experimentar, para ver como é que era, para ver se gostava. Acabei por ir e nunca mais abandonei. Gostei. Ainda estás cá hoje. Portanto, tu estás aliás a tua vida de estudante com a tua vida de go-go-dancer. Como é que tu consegues conciliar estas duas atividades? Muita gente me pergunta isso. Olha, nem eu sei responder. Mas até agora estou-me a sair bem. Alguma vez te imaginas longe desta tua profissão, digamos assim, como go-go-dancer? Neste momento imaginas-te longe? Não. Por agora não. Por agora não. Por agora gosto da minha profissão, gosto do que faço, tenho orgulho e vou vivendo bem, assim, nessa profissão. Olha, quais são os principais mitos ao redor desta temática das go-go-dancers? Eu disse, quando te apresentei, que muitas pessoas confundem uma go-go-dancer com uma stripteaser. Há esta confusão, não há? Porquê é que tu achas que as pessoas fazem esta confusão? É mais por causa da forma da gente trabalhar, porque a gente está ali em cima, as pessoas olham e veem como a gente faz os movimentos sensuais e pouca roupa e pensam e fazem uma comparação, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma coisa que é pública e que todo mundo pode ver. Tem crianças nas discotecas. É uma coisa que todo mundo pode ver, não é nada de outro mundo. Como é que tu te preparas no teu dia-a-dia para conseguir fazer as tuas performances e levar este trabalho de uma forma profissional? Como é que uma go-go-dancer se prepara todos os dias, Ju? Pois, é uma profissão que envolve muito o estado físico da pessoa, é a imagem. A tua preparação física, não é? É uma profissão que é a imagem. Eu tenho que cuidar da minha imagem porque é basicamente disso a minha profissão. Faço ginásio, faço musculação, preparo o meu corpo. Danço, a dança também ajuda. Olha, estamos inclusivamente a ver neste momento algumas imagens tuas no ecrã do televisor. Aqui estás tu. Isto foi em Marrocos, não foi? Esta fotografia foi em Marrocos. Portanto, esta fotografia de Ju foi tirada fora de Portugal. Esta fotografia específica é o quê, Ju? Foi numa abertura de uma discoteca. E aqui estás vestida ou a tua performance era sobre o quê? Não, era mesmo... Ah, é a tua, ok. Pensava que estavas em trabalho. Muito bem, aqui estás tu então. Uma foto mais artística. Sim. Muito bem. Ju, estávamos então a falar da tua preparação física. Portanto, tu fazes ginásio e como é que tu te inspiras para fazer as tuas performances enquanto go-go-dancer? É uma coisa instintiva. Quando a pessoa escuta a música sai naturalmente. Ninguém sai a nada. É uma coisa natural que sai. Como é que tu lidas com os olhares de tanto público postos em ti? No começo era complicado. Eu ficava envergonhada, não dançava muito bem. Agora já não me importo. Já faz parte, já faz parte, não é? Já faz parte daquele momento. É, já não. Tu danças muito em casa? Não, já na discoteca. Mas como eu danço sempre, estou sempre a ter trabalho, graças a Deus, já tenho uma preparação muito boa. Já estou há três anos nisso. Há mercado para as go-go-danças neste momento? Está fraco. Está muito fraco. Tenho ficado mais fraco nesses tempos, mas já teve muito bom. Por que é que achas que este mercado está a ficar mais complicado? Primeiro porque é uma profissão que não é preciso um certificado. Qualquer pessoa pode chegar ali e, olha, me oferece uns copos e eu subo para ali e vou dançar. Isso acaba com o nosso mercado de trabalho. E pronto, mas se querem qualidade, não é? Tem que pagar pela qualidade. Mas como existem essas pessoas que... Que o fazem de uma forma mais... Não é? Ó Ju, se tivesses que definir uma go-go-dancer, o que é que tu dirias? O que é que é efetivamente uma go-go-dancer? É uma bailarina da noite. Que atua em discotecas, mas que também atua em festas temáticas. É isso, não é? Sim, também pode ser. A gente às vezes faz coiote, que é estar no bar, oferecer shots e vestida de coiote, com chapéuzinho, calção de ganga. E anima ao pessoal. Muito bem. É basicamente isso. Nós temos um vídeo para mostrar lá para casa. Um vídeo de uma performance exatamente da Ju Macedo, enquanto bailarina, enquanto go-go-dancer. E vamos então partilhar este momento com você. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Abertura O vídeo então da performance da Joela então gostava há pouco a dizer-nos E bem, estávamos a falar então da tua prestação quando às vezes estás num bar, em cima de um balcão, enfim. A gente tem que interagir com o público. Exatamente, interagir com o público, este vídeo foi um exemplo precisamente daquilo que estávamos a falar antes. Não, ainda não, ainda não. Esse aí era um pouco mais afastado do público, era numa coluna. E este trabalho que eu estava a falar era mesmo do balcão onde servem as bebidas. E ali estava mesmo muita, muita gente. Pois não era impossível. Vocês têm um trabalho muito individual, um trabalho que é feito em grupo. Ju, como é que funcionam as Google Dancers? Elas trabalham em equipa? Assim, há tipos de músicas como essa que vocês acabaram de ver. É mais para o auze e é mais para o improviso. Uma pessoa dança do jeito que quer, mas agora quando vamos fazer uma apresentação que é com uma banda de música brasileira ou de música latina, temos que fazer coreografias que é para o público acompanhar e interagirmos. Muito bem. Ju, para além deste exemplo do vídeo que vimos, que era aquela dança em cima do balcão, enfim, quando tu estás na discoteca, tu também fazes carwash? Faz. Ok. O carwash é algo que nós estamos muito habituados a associar aos Estados Unidos da América, não é? Pois. Em Portugal há mercado para o carwash? Pouco, pouquíssimo, durante, faço esse trabalho durante três anos, mas por ano há muito pouco. Muito pouco. Quem é que pede este tipo de exibição? Em eventos de tuning, eventos de carros. Carwash, quem está em casa e está assim um bocadinho fora do contexto de carwash, é quando vemos, portanto, as gogo dancers limpar literalmente, vocês lavam carros, não é? Sim. Portanto, mas com alguma arte. Mas com mais sensualidade. Exatamente. Não é bem lavar. Exatamente. Lavar o carro com alguma sensualidade e às vezes com alguns passos de dança, não é? Sim, sim. Vocês utilizam, animam. Por que é que vocês acham que o carwash tem tanto sucesso e no mundo masculino? Porque tem muito sucesso. Pois. Qual é a pimenta que tem esta exibição em específico, Ju? Primeiro, os homens ligam muito aos carros. Depois, ter ali uma mulher a lavar os carros é sempre uma coisa de outro mundo, tipo, estamos ali com a esponjinha, com a mangueira a lavar o carro, mas a sensualizar ao mesmo tempo. Não estamos bem a fazer o nosso trabalho. Não é mais para interagir, para chamar uma pessoa, tomar um banho de mangueira. Nunca te sentiste desconfortável com algum trabalho e disseste não ou ficaste desconfortável, mas é a tua arte, é a tua profissão e, portanto, encarnas aquela personagem para aquele momento? Depende do trabalho. Quando é um trabalho assim como carwash ou animação é mais normal para mim. Mas às vezes, como tu falou no começo da entrevista, confundem imenso com striptease. E não tem nada a ver. Para além do carwash, destas exibições em discotecas, fazes outro tipo de atividades também? Tem outra atividade que é Ring Girl, onde as meninas entram com as placas dos rounds. Ah, que também são muito habituadas a ver lá no boxe. Nas competições. Nas competições. Em Portugal, fazes em Portugal ou quando já estiveste no estrangeiro? Em Portugal também fazes? Não, aqui. Aqui. O Ring Girl é aqui, em Portugal. Como é que tu te sentes nesse papel em específico? É engraçado porque é sempre muitos homens à volta e quando vem uma mulher é aquele... não é? É muito pouco tempo. Entramos no ringue, damos uma voltinha, mostramos a placa e já está. Ju, nunca, nunca, vou te fazer uma pergunta de cariz, assim, já muito, muito pessoal. Nunca sentiste de alguma forma que este tipo de trabalho podem ver, vocês, não és tu em específico, mas vocês mulheres, vocês gogo dancers, como literalmente objetos no mundo de homens? Sim, é muito complicado. Uma pessoa tem que saber separar. Porque quem nos vê ali em cima pensa que nós somos acessíveis, mas é complicado porque temos que separar as coisas. Estamos ali a fazer o nosso trabalho, não estamos ali para ser tocadas ou... Já tiver situações dessas em que... Não, por acaso, não. Eu sempre... quando estou em cima sou profissional, mas quando desço ninguém me toca, eu faço carinha de má para saberem separar as coisas. Qual era assim o teu sonho neste momento enquanto gogo dancer? Onde é que tu gostavas de dançar ou o que é que tu gostavas de fazer? Ah, eu gostava de ir para fora outra vez. Tu estiveste em Marrocos? Estive. Mas por causa dos estudos não posso ir muitas vezes, só nas férias. Como agora vai chegar as férias, eu acho que vou. Que experiência foi essa em Marrocos? Quais são as principais diferenças? É muito bom porque lá o público trata-nos como artistas. Eles dão muito valor ao nosso trabalho e... É muito estranho porque Marrocos é um país árabe e eles veem mulheres semi-nuas, não nuas, mas não choca muito. E eles dão muito valor ao nosso trabalho, não é como em Portugal. Aqui ninguém nos trata... Com dignidade? Isso, já confundem. Lá não e lá... Ju, nós estamos quase mesmo na reta final da nossa entrevista. Por exemplo, quem quiser contactar-te para, enfim, para algum tipo de trabalho ligado à Google Dancer, como é que pode fazer? Liga no meu número pessoal. O meu número é 915606758. Tens página no Facebook também? Sim. Ju Macedo, com H no final. Muito bem. Ju Macedo, a Ju Macedo tem então uma página no Facebook, é fácil, Ju Macedo com H no final, rapidamente acede aí então à página da Ju, com todas as informações possíveis e imaginárias sobre o trabalho da Ju, mas também a forma como vocês podem contactar caso tenham algum evento e precisem de uma Google Dancer. Ju, nós estamos mesmo a terminar, eu vou me despedir de ti. Tens assim algum projeto, para além desse que vais para o estrangeiro, tens assim algum projeto neste momento alineado? Não, ainda não. Gostaria de ter. Nada, mesmo só ir para o estrangeiro, gostavas e quem sabe neste verão, não é? Sim, sim. Vou muitas vezes ao Algarve. Algarve é um local que mesmo estando em Portugal já existe outra forma de ver este tipo de eventos, não é? É, pois, é mais normal. Achas que é pelo facto de ter muitos estrangeiros a fazer turismo lá? Também, também, eles veem as coisas, eles têm a mente mais aberta, não é com esse tipo de trabalho, já respeitam mais. Há ainda muitos homens, ou há muitos homens nesta área das Google Danças? Sim, sim, por acaso há, há muitos. Mas é um mercado mais feminino ou masculino na tua opinião? É mais feminino. Os homens não fazem tanto sucesso? Porque nas discotecas há mais homens, e os homens querem ver mulheres. As mulheres são poucas e os homens bailarinos são poucos procurados por causa disso. Achas que o ser bailarino, e vocês atuam muito por improviso também, achas que é preciso ter-se o tal dom, a tal estrelinha? Claro, é sempre preciso ter uma certa coordenação, ensaiar nem tanto, mas ter o ritmo com a música, saber qual é o toque e estar ali de acordo com a música. É sempre bom. Muito bem. Ju, foi um prazer ter-te aqui, então, no MV Magazine. Ju Macedo, ela tem a página, então, no Facebook. Ju Macedo, qualquer contato direto com a Ju, podem fazê-lo, então, pelo telemóvel, que ela deixou, e também pela página do Facebook. Música Música Música